Olá pessoal, hoje vamos trazer um pouco de conhecimento sobre o significado do quadro de Jesus Misericordioso. O quadro de Jesus Misericordioso é um quadro onde emana muitas graças para aqueles que os têm, pois o próprio Jesus pediu para Santa Faustina que fosse retratado desta maneira num quadro, onde quem portasse o quadro receberia graças grandiosas da sua divina misericórdia. A túnica branca de Jesus representa a sua pureza, a pureza eterna. A mão direita estendida representa a mão que abençoa a cada um de nós. Por sua vez a mão esquerda apontada para o seu sagrado coração mostra que é do sagrado coração de Jesus que emanam todas as graças da sua misericórdia através dos raios. Jesus revela a Santa Faustina que os raios relembram o momento da sua paixão, no momento que seu coração é perfurado pela lança. Os raios vermelhos onde jorra o sangue e os raios azul claro onde jorra a água. Os raios claros significa a água que justifica as almas. E o raio vermelho significa a vida das almas. A frase Jesus, eu confio em vós, foi um pedido do próprio Jesus que o quadro fosse retratado e embaixo fosse colocado essa frase para ser usado como ejaculatória, que significa pequena oração. E Jesus ainda deixa um desejo à Santa Faustina. Ele diz, desejo que essa imagem seja venerada primeiramente em vossa capela, depois pelo mundo inteiro. E prometo que aquele que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também a vitória contra os inimigos aqui na terra e que na hora da morte não vos perecerá. Jesus da Divina Misericórdia, rogai por nós.